Boa tarde, Tony. Boa tarde, Manu. E aí, como é que está sendo a expectativa de participar do A Cupa da Média 6? Esse é o primeiro que eu participo e acredito que vai ter grande validade porque ele vai trabalhar a questão do empreendedorismo para os publicitários e jornalistas que vão participar e o público em geral, na verdade, vai ter uma noção dentro da oficina que a gente vai proporcionar a ideia de que o publicitário também é um gestor de negócio. Então eu acho que esse vai ser o grande ápice da oficina, vai ser mostrar essa ruptura porque não é só criatividade, não é só arte, só desenho, só projeto, mas planejamento, orçamento, custos e etc. Então vem conferir, é a Cupa da Média.